Olá, eu sou o Rui Miguel Tavares, estou no 00.pt para o Destino Soldado. Destino Soldado, episódio 42, com o grande Rui Miguel Tavares. E o grande, enorme, Pedro Jascunho. A nossa visita semanal mais aguardada, mais ansiada. O Rui abre aquela porta e a redação do 00 levanta-se. É uma coisa impressionante. Rui, muito bem-vindo. Obrigado. Estás com uma camisola muito bonita hoje, da citação portuguesa. Muito bonita, verdade. Não é minha, é do amigo Miguel. Número 17. É o Pedro Elias, pois, número 17. É uma camisola que nos faz recuar até o início dos anos 90. Para mim faz, pelo menos, não é? Sim, eu associava ali em 94, 95. Pois talvez, talvez. A fase final do Paulo Futre, por aí. Sim, sim, sim. Eu associava aquela fase de Carlos Queiroz e o S-Cup, 92, e daí em diante, a qualificação para o Mundial em 94, lá está. Aquele 5-0 à Escócia, o jogo em Milão. Sim, sim. Pré-Euro 96, não é? Sim, 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 claramente. Número 17. Isto é o quê? Temos que ver para de quem é, um dia. O Paulo Futre não era de certeza absoluta. Não se deixava. O nosso Paulinho não cometi isso. Oh, Rui, estás hoje vestido à portuguesa porque temos aí um jogo interessante pela frente. Interessante não diria, mas... Eu acho que é castiço. Acho que é um jogo castiço. Portugal-Lichtenstein. Lichtenstein. É o jogo de abertura de qualificação para 24. Estreia do Roberto Martínez, não é? Estreia oficial do Roberto Martínez, sim. É um jogo... É um grupo muito fácil, não é? Portugal tem que acabar em primeiro. Se acabar em segundo, também passa. Portanto, estamos nesta fase da vida em que ser segundo também é um prémio. Muito diferente dos anos 90. E é um jogo que tem muito... Embora seja recente, tem sumo. Porque lembro-me de dois Portugal-Lichtenstein. Um é o Mítico 8 a 0, não é? É a maior goleada. É o primeiro. É o primeiro de todos. É no dia... Eu tenho... Até sei a data. 18 de dezembro... Há 2 a 8 a 0. Há 2 a 8 a 0, é verdade. Sim. O primeiro é 18 de dezembro de 94, não é? Perfeito. Não é? Não, é porque é o dia antes de um amigo meu. Foi na luz. Perfeito. Estava a chover... Não diria bastante, mas estava a chover assim de uma forma insistente. E é o jogo em que o João Pinto... Tu sabes quem marcou? Não, não sei. Não sei. Não sei. Diz lá. O nosso amigo Domingos Paciência... Domingos. Fez os dois primeiros. Boa. Depois, Oceano, João Vieira Pinto, Fernando Couto, António Folha e o Paulo Alves, que entra e marca mais dois. Lembrava-me do Folha, não sei porquê. Sinto que o Folha, nesse dia, foi assobiado por ser representante do Porto. O Domingos também o era, mas o Domingos, por ser eficaz, poderia ser perdoado, não é? E porque era também um jogador diferente do Porto, não é? Não era aquele jogador... Mas repara bem, Vítor Bahia, João Pinto, Fernando Couto e Paulinho Santos. Claro. Era a defesa? Pois, é tudo do Porto. Tudo do Porto. Em 94? 94, isto. Não sei. O Couto teria ido para o Parma, já não. Ah, posso ver. Portanto, isto aqui é em Dezembro de 94. Agora vamos ver onde é que jogava o nosso Fernando Couto em Dezembro de 94. Era, já era do Parma. Tinha saído do Porto no verão de 94, mas era do Parma. Já não era assobiado, portanto. Já não era assobiado. Ele marcou o primeiro gol do campeonato italiano, nessa época, 9-4-9-5, a Cremonesa. Fez o maior. Parma. Não, eu lembro que fiz esse... Lembro-me de ver esse jogo, sabes? De ver o resumo e deixar... E para um português. E sabes quem é que era a grande estrela do Liechtenstein? Quem era? Mário Fricke. Ah, o Fricke, sim. Championship Manager. Sim, sim. Verdade, verdade. Durante muitos anos foi o único profissional do Liechtenstein. Liechtenstein, sim. Já falamos um bocadinho mais sobre isso mais à frente, mas o Mário Fricke é um deus lá ainda. Ah, pois, imagino. Não diz no Liechtenstein. Tive o prazer de conhecer, mas bola para a frente, Ruizão. Vamos lá. Não, pronto. Esse 8-0, o nosso recorde era 6-0. Foi 6-0 com Angola e não sei se foi com mais alguém. Talvez de Luxemburgo, não sei. Mas este 8-0 marca uma nova era do futebol português. Estamos a falar do suécio e na verdade António Oliveira. Estamos a falar da qualificação para o Euro 96. E estamos a falar do recorde do João Pinto, o lateral, que passa finalmente o Nené. Aliás, o Nené vai ao estágio da seleção dar um abraço ao João Pinto e foi um momento bonito. E lá está. E ficou na minha cabeça. Em 94 eu tinha 17 anos. Lembro-me bem disso. Lembro-me de ser do aniversário do meu amigo, o João Bruno. 18 de dezembro. Curiosamente, no ano anterior, exatamente um ano antes, tinha sido no 18 de dezembro. Benfica 2, Sporting 1. O jogo em que o Figo marca ao Nené de cabeça e festeja para o Xerbakov, porque o Xerbakov tinha sido vítima de um acidente de deviação. Gravíssimo. E, portanto, é o início, marca o início de uma era no futebol português, porque, no fundo, daí para cá, de 94 para cá, só feiámos no Mundial 98, fomos a todas. Portanto, isto também é representativo, este jogo com o Lissandstein. E o outro jogo do Lissandstein. É um jogo muito mais difícil. É um 2-1. Não sei se é em Aveiro ou em Coimbra. Tenho ideia que foi assim, no meio do país. Aveiro. Aveiro. 2-1. Nuno Gomes. Pedro Pauleta e Nuno Gomes. Nuno Gomes. Sendo que o Lissandstein estava a ganhar um 0. Eu sei disso. Benjamin Fischer. Confesso que não me lembrava desta personagem. Na baliza é o Ricardo. Ricardo Pereira, na baliza portuguesa. Que houve um erro defensivo nesse golo. Depois o Pauleta empata já na segunda parte, aos 48 minutos, e o Nuno Gomes só nos dá a vitória, a Portugal, aos 85. Pronto. E agora, o outro 0. E sem que ano? Portanto, estamos a falar do dia 8 de outubro de 2005. 2005. Eu já tive, infelizmente, ou não, é uma experiência, no mundo das apostas, de apostar. E então, eu comecei a apostar na William Hill, que era uma casa inglesa muito conservadora. Conservadora, sim. Conceituada em conservadora. Não havia jogos em direto. As apostas eram antes. Lembro que a minha primeira aposta foi muito tímida, uns 10 euros, num campeonato sueco. Um Amarby, Almstad e para mim, claro, 1 a 0. Mas aquilo ficou da aposta, não é? Não sei se não tinha mais nada para fazer, achou, então, bora apostar. Mas nessa fase já estava muito à frente. Já não era 10 euros. Então era 1.000 euros. Ai! 1.000 euros. Eu, na altura, ganhava 1.200 no recorde, para não pensarem que eu era magnata. Mas achei, com muita antecedência, da mesma forma que estou aqui, à tua frente, por 2,99 euros, viagem no autocarro, porque reservei a viagem muito cedo. Também vi esse jogo muito cedo, e aí já era beta no IN, não era B-Win ainda, era beta no IN. Eu vi esse jogo muito cedo e pensei, isto é dado. Não sei, eram 1.16. Portanto, eu ganharia 160 euros. Um jogo, Portugal e Sandstein. Sim. Epá, o que eu sofri? O que eu sofri nesse jogo? Estava na redação recorde a ver o jogo e a pensar, isto não está a acontecer. Não está mesmo. Epá, e... 0-1. Depois lembro-me, não sabia que o golo Pauleta tinha sido a abrir a segunda parte. Ou melhor, não me lembro, quando disseste um minuto, eu... Pronto, ok. Eu me afina, tive, dos 48 aos 85, tive quase 40 minutos. O Luís Fico foi-lhe um penalti. É, não me lembrava disso. E hoje estou a imaginar o inconsciente Rui Miguel Taubas, que na altura apostava aquilo que não devia. Já, não devia mesmo. A atirar-se para o chão, desesperado, não é? Sim, sim, sim. Estás a falar com uma pessoa que, pá, zero apostas. Não, eu também. Eu fui duas vezes a Las Vegas e acho que gastei 5 dólares... Não te casaste nunca, nem apostaste. Gastei 5 dólares numa slot machine para tirar uma fotografia, acho eu. Pronto. Não sei, pá, lá está. Nunca tive nem jeito, nem... Não, jeito, acho. Não sei, eu nunca tive também jeito. Eu apenas era guiado pela intuição. Intuição. E repara, era o Davi com o Golias. Sim, sim. Eu nunca apostei um Porto Benfica, ou um Alemanha-Holanda, não é? Eram coisas que eu achava... É, pá, isto é dado. Ofrecido, oferecido, oferecido. Bem, um susto, mas meio ao susto. Não sei em que época é que foi, nem sei se foi nessa época. Foi uma pré-eliminatória europeia, também com muita antecedência, Vaduz, do Luis Einstein, Dinamikiev. Vaduz Dinamikiev. E pagava 1,60 a vitória do Dinamikiev. 1,60, ou seja, eu se apostasse mil, ganhava 600. Não me digas que o Vaduz fez uma gracinha. Não, repara, na altura não havia isto que a gente faz um F5 e tem o relatório dos lances, das equipas, não, na altura. Era o site da UEFA muito macarrónico, aos olhos de hoje, não é? Então eram os jogos todos e pôs um minuto. Um minuto de 90, esteve no minuto de 90 durante 10 minutos ou 11, não é? Zero a zero. E eu, aí não acredito. Então o Dinamikiev, tudo bem que era à primeira mão. Eu também era inconsciente, não é? Portanto, havia dois jogos e o Dinamikiev podia estar-se a marimbar. Zero a zero, zero a zero, zero a zero. Aquilo no início até, ah, eu já vou marcar. Depois tu vais comprar, sei lá. Vais à máquina da comida, tiras um salame. Parma nervosa, não é? Comes um salame. Depois tiras outro salame. Zero a zero, intervalo, zero a zero. 60 minutos, 70, 80, 90, zero a zero. Bem, de repente, já desperdíssimo, não é? Faço um F5, zero a um. Só muito tempo depois, dias depois, porque fiquei tão aliviado que nem quis ver o marcador do gol, nem como foi. Mas aquilo nem foi nos contos. Aquilo foi mesmo por falha de informação. O gol foi ao minuto de 87, 88. Portanto, não foi ao 90 mais seis. Digo eu, ainda não vi essa tendência do 90 mais seis como é agora, não é? Portanto, aquilo foi aos 88. Só que, na UEFA, estavam todos a dormir, era verão, não é? E eu a fazer F5, zero a zero. Todos os jogos já tinham acabado, menos esse. E eu, ah, não me digas. Pá, mil, pá. Ganhei 600 euros. E, à conta desses dois surtos, não sei se foram surtos, tempo... Próximos. Próximos. Deixei de apostar no futebol. Porque o futebol deixa-te sempre no meio, não é? Não é vitória... Não é tipo ténis. Ou basquetebol. Em que as coisas são mais previsíveis. Ou é ou não é. Não. E... Ou é ou não é. O futebol tem o empate, que é uma coisa que te dá um galo, porque tu não perdeste, não é? Mas, no fundo, perdeste. Nesses dois casos, não perdi. Mas o Portugal e Sunshine lembram-me isso. Pá, o sufoco que foi falhar o penalti. E, por acaso, nunca mais me lembrei disso, mas agora para que falaste. E, por via disso, olha, também deixei de apostar, porque era um sufoco apostar em coisas óbvias e, mesmo assim, ficar com pequenas tacardias. Oh, Rui, mas tens de falar aqui... Tu falas daquilo que quiseres, naturalmente. Mas aquele 2-2 é... Para fechar aqui esta parte dos jogos contra o... Estava lá. Foram 7. Estavas lá. Estava lá no 2-2. 9 de outubro de 2004. Estava lá. Estava lá. Com o senhor Luís Filipe Scolari. Sim, sim. Scolari. Liechtenstein 2, Portugal 2. E... E... E 3 ou 4 dias depois, Portugal 7, Rússia 1. Exatamente. Em Alvalade, não é? Em Alvalade. Em Alvalade. Daniel Asler e um golo do Pedro Pauleta. Do Pauleta, sim. Só lembro-me. E depois, o meu bom amigo Franz Burgmeier e o Thomas Beck empataram. Isso é um jogo... O que é isto? E péssimo. O que é isto? Um jogo horrível da seleção. Estavas lá. Estava lá. Fui pelo recorde. Foi mesmo facilitismo. Oh. Tem que haver aqui algum facilitismo, não é? Sim, claro. Incompetência, não é? Sim, sim. Incompetência, sim. Sim, sim. E lembro-me que os jogadores, quando passaram na zona mista, não houve zona mista. Bem, com uma cara. Ninguém falou. Tudo para o autocarro. Estamos a falar do estádio de Vaduz, não é? Que é um estádio pequeno. Estava a cheia a aborretar. Stalien. Stalien. Fica mesmo coladinho ao rio Reno. É, é. Sim, sim, sim. Conheço bem. Eu também. Eu conheço daí. Foi um jogo histórico, infelizmente. Mas também são esses jogos que nos dão lições de vida. E pronto. Portugal retificou pouco tempo depois, felizmente. Houve um jogo com a Rússia que deu 7 a 1. Mas é um jogo histórico para os dois lados. Para Portugal e para o Lisboa Stain. Lembro-me disso. De não haver comunicação nenhuma entre jogadores e jornalistas. Ou seja, não querer falar de um fracasso é uma coisa que a mim não me... Causa-me arrepios. Sobretudo quando é uma ordem de alguém. Porque certamente que havia um outro jogador que gostaria de desabafar e dizer de sua justiça, não é? Agora, haver uma mordaça nos tempos, no século XXI, é algo que presenciei e que foi muito estranho. Porque estavam mesmo com uma cara... E não é só a cara, a atitude, não é? O cabisbaixos e a não querer saber de quem estava ali para recolher informações. Foi muito mau. Foi uma experiência jornalística má. Porque tudo ia ao encontro de uma jornada boa de comunicação. E no fundo, isso não aconteceu de todo. E foi uma insatisfação e uma... Lá está. Uma ingratidão. Isso acontece muitas vezes nas zonas mistas, quando nós não conseguimos o que queremos. Às vezes, tu em mundiais ouro, em mundiais sobretudo, esperas apanhar, ou esperas ouvir o Messi ou o Neymar, ou ouvir a voz dele, mesmo ali, ao pé de ti. Aqui não, aqui foi mesmo funeral. Estamos a falar de um tempo do escolar inicial, ainda. Poucos meses depois da final do Euro 34, não é? Sim, sim. A final será em junho. Sim, sim. A final é dia 3 ou 4 do 7. É 4 de julho, já. É 4 de julho, sim. Isto acontece em outubro, portanto, poucos meses depois. Sim, poucos meses depois. Aliás, o escolar até se zengou com uma jornalista, depois desse jogo, ou depois do jogo com a Rússia, já com o 7 a 1 na barriga, deu largas à sua má educação. Mas é um jogo, sim, histórico, sim. No Lissandestano, Portugal irá jogar também lá. Falaremos também com mais pormenor disso. Imagina, tenho a ficha desse jogo. Ficha é essa que é passada da mão. Porque na altura eram os secretários técnicos que escreviam, não é? E é muito, pronto, é um documento que guardo com carinho. Apesar de ser um resultado mau para Portugal e ótimo para o Lissandestano. Provavelmente o melhor resultado na história do Lissandestano. Já ganharam alguns jogos, mas empatar contra um adversário da dimensão de Portugal é uma coisa incrível. Ah, ainda estava lá o Ronaldo. Aliás, já lá estava o Ronaldo. Cristiano Ronaldo foi substituído aos 62 minutos por Hélder Postiga. Havia quantos? Estava na altura, estava Portugalinha a 2-1. Depois o Thomas Beck ainda fez o golo do empate aos 76. Thomas Beck, ponta de lança, que tem hoje 42 anos. E que fez carreira entre as ligas suíça e austríacas. E austríaca, portanto. E no Lissandestano, jogou no Vaduz e no Balsers. Pois, ok. Que é o segundo clube maior do Lissandestano. Muito bem. Um principado. Para quem não sabe, 30 mil pessoas. Sim, sim. 30 mil habitantes. Um principado extraordinário. Lindo, 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 lindo. Encravado entre os Alpes e o Rio Reno. Sim. Portanto, estamos a falar do norte a sul, não mais de 15 quilómetros, talvez. De 15, já estou a ser simpático. 20, ok. E depois aquilo é dividido, lá está em pequenas freguesias. Não é assim que se chama em alemão, obviamente, mas freguesias. Balsers, Sasson, Vaduz, que é a capital, que tem um centrinho muito bem organizado também, porque é municipal, uma rua padonal, com muita vida. Eu tive o prazer de conhecer, por culpa da personagem que vamos apresentar no Domingo Esportivo. E, portanto, acho que é uma boa forma de saltarmos diretamente para lá. Vamos lá. Domingo Esportivo, vamos a isso. Domingo Esportivo. Ora, e a famosa personagem chama-se Piteriella. É um grande amigo que eu fiz no futebol. Não fiz muitos, mas o Piteriella, de facto, é um grande amigo. Já convidou-me a passar já uma semana no Liechtenstein, em casa dele. Também já o recebi muitas vezes cá em minha casa. Conheci-o a fazer uma entrevista com ele, era guarda-reiras do Boa Vista, depois de uma exibição heroica contra o Benfica, no Bessa. Acho que ficou 0-0 esse jogo. O Piteriella foi, de longe, o melhor em campo. Eu fui entrevistá-lo no dia a seguir. Eu estava com o pai dele, o senhor Carl Ghella, que eu também conheci muito bem depois. E criamos ali uma empatia muito grande. E daí nasceu uma amizade que dura até hoje. E eu espero falar com ele na próxima semana também. Porque é, de facto, das pessoas boas que o futebol me deu. O futebol e o jornalismo me deram. E adorei conhecer o Liechtenstein, guiado pelo Piteriella, Rui. É um estado, um território muito, muito engraçado. Só te vou dar esta pequena história e depois passo-te a bola. Não, então... E eu quando chego lá, o Piteriella vai-me buscar ao aeroporto de Basileia, na Suíça. Sim, sim. Fazemos uma viagem de uma hora e ele a contar-me, já era de noite, a dizer, olha, vamos agora para casa, jantamos, dormimos, que amanhã tenho treino. Depois tenho o dia todo livre, mas à noite tens que vir comigo, se quiseres, porque nós temos uma ação social, que é obrigatória. Uma ação social? Ah pá, porque aqui no Vadute nós não compreendemos, e bem, que um futebolista trabalhe só três horas por dia. Portanto, à tarde temos sempre que fazer alguma coisa e às quintas-feiras, que era aquele dia, é o dia de jogar a bowling com os adeptos. E eu achei, ó, Piter, claro que vou contigo. Maravilhoso, sim, sim. Portanto, eles basicamente tinham ao lado de um estádio um pequeno pavilhão, com um barzinho e uma pista de bowling, e abriam as portas. Era obrigatória a presença dos futebolistas da equipa sânia, estavam todos lá e jogavam todos os jogadores lá. Sim, jogavam bowling e conviviam com os adeptos. É outra cultura? É outra cultura, outra cultura. É outra cultura de clube, de país, de adeptos também, atenção. Com o premisso, com o clube e com o adeptos, e eu adorei aquilo. Claro. Foi quanto tempo? Ah, horas. Muitas horas. E cerveja a rodar à vontade. Por isso é que perderam com o Dinamo Kiev nos descontos. Eu não me recordo o nome do treinador, sinceramente, mas posso pesquisar aqui. Isto foi em 2012, portanto há 10 anos, 11 anos, e foi uma experiência fabulosa. Depois eu também criei amizade, através do Peter Iela, com o Franz Burgmeier e o Nicolás Asler. Esse nome dizem muito, sim. O Asler ainda joga, é o capitão atual do Liechtenstein. O Peter Iela é o secretário-geral da federação. Ah, ok. O diretor-geral, talvez. E pronto, é um país pelo qual ganhei grande simpatia por causa do Peter. Claro, imagino. Gostava muito que eles tivessem mais sucesso no futebol, mas como ele diz muitas vezes, e é verdade, o campo de recrutamento é muito curto. Ah, muito claro. Eles têm tentado apostar em imigrantes, portanto, cativar jogadores de origem italiana que já nascem lá ou que têm alguma passagem por lá nos últimos anos. Basta olhar para os apelidos. Também há um jogador de origem jugoslava, não sei se croata ou se sérvia. Ele tem feito um trabalho muito interessante, mas de facto os resultados não aparecem, porque é muito complicado. Já viste aquele documentário que acompanha uma fase de qualificação do Liechtenstein? Não. Não me recordo agora do nome. Eu fiz um trabalho sobre esse documentário, que é lindo, é maravilhoso. E está onde? Olha, eu na altura vi, porque o Peter Iela me enviou o link. Ah, espetacular, não vi, não. Acredito que se encontra atualmente com alguma facilidade. O nome é qualquer coisa como o The Mouse That, portanto, o rato que mordeu o gigante à volta disso. E eles nessa fase de qualificação conseguem bons resultados. Vão empatar à Islândia, têm esta ideia, e ganham em casa também um jogo que à partida não seria de ganhar. E é espetacular. É espetacular, portanto, ter acesso aos bastidores do Liechtenstein. Sim, seja de que clube for. Não interessa. Os bastidores é uma magia que nós todos temos na nossa cabeça, não é? Desde que somos gente e que gostamos de futebol, transmite-nos um sonho. Queremos entrar no balneário e saber como é que eles gerem os bons e os maus momentos. Porque, como há bocado dizia, o mau momento, como foi esse 2x2 em Vados, deu para ver qual era o sentimento da seleção. O sentimento de derrota e de não quer ver ninguém à frente. E pronto. E são esses sentimentos que eu gostava de ver num balneário. E quanto mais pessoal for a experiência, melhor, claro. Daí esse comentário deve ser uma beleza. De Maus, that's Cords. Ok. Estou agora aqui a ver. Eu fiz este trabalho em 2013, mas o documentário refere-se à fase de qualificação para o Euro 2008. Ok. Portanto, Liechtenstein 3, Islândia 0. E vá, Dut. Pô. Espetáculo. É considerado a maior vitória de sempre e acredito, sem dificuldade, que terá sido. Claro. O documentário é filmado por Sebastian Vraumelt e Sigvard Volvent. E acompanham toda a fase de qualificação de Liechtenstein para este Euro 2008, que foi jogado depois na Suíça e na Áustria. Pois, já está bem. Dois países que fazem fronteira com o Liechtenstein. Sim, sim, sim. Oh, Rui, quando lembras do Peteriella, lembras-te de quê? Lembro-me de ser o único guarda-redes do Liechtenstein a defender um penalti na Liga Portuguesa. Benfica, na Luz, 6-1. Podia ser o 7-1, mas ele evitou. Bergécio. É, o Gonzalo Bergécio. Que saiu daqui sem marcar um gol, parece-me. E a culpa foi do Liechtenstein. Também foi do Liechtenstein. Ali a 11 metros seria... E com 6-1. E o homem não se foi abaixo. O Liechtenstein defendeu o penalti. E na minha memória, está esse momento. Lembro-me de o ver, lá está, na redação do Record. Que é daqueles... E aí, penalti, vai ser tipo regabofo, não é? Em algumas pessoas. E de repente, pá, defendo o penalti. E de vê-lo a brilhar de vez em quando. Não me lembro desse dera-zer com o Benfica no Bessa. Nem me lembro das suas exibições. Lembro-me que ele era internacional. E que... E que era de um país que nos era estranho por ser frágil nas qualificações. E mais estranho ainda é um clube a apostar num jogador desse país. Mas acho interessante. Achei muito interessante esse avanço de Boa Vista. E ele vinha na altura das camadas jovens e depois na equipa principal do Grasshoppers. Ah, Grasshoppers. Da Suíça, pois. Portanto, já tinha um nível profissional. Aceitável, exatamente. E o Peter Iela, sou suspeito, obviamente, mas para alguém do Liechtenstein tinha um nível muito interessante. Claro. Como guarda-redes. Como guarda-redes. Não, mas é isso também que a história nos pode dizer, não é? São esses jogadores que nos cativam. Jogadores que são dos países que não são futebolísticos, mas que de repente traiam-nos. E esse penalti defendido é uma sensação, deve ser uma sensação boa e que ele deve recordar para sempre. Porque é um penalti defendido, é na luz e é merecedor de muitos elogios. O Peter Iela, fomos entrevistá-lo ao Estado do Bessa e ele tem um sentido de humor muito próprio. E ele entra no Bessa e diz-me qualquer coisa como, Pedro, estás a ver? Pá, eu entro aqui no Bessa e digo sempre assim, toda a população do meu país cabe aqui, 30 mil habitantes. Pois, é verdade, é verdade. Portanto, é chegar no Estado da Luz, vezes dois. Imagina, imagina. Dois Liechtensteins, não é? Deve ser uma emoção. É, mas é, obviamente que há uma grande influência helvética, alemã e austríaca. Claro. E uma grande troca de serviços, de comunicações, portanto, há muita gente do Liechtenstein que trabalha nesses países, há uma grande ligação nesses países também em termos políticos, mas a verdade é que é um Estado independente do Liechtenstein. Sim, sim, claro. E há um orgulho muito grande na família real do Liechtenstein. Sim, sim, o Grão do Cado. O Grão do Cado, ele mostrou-me, vamos lá a ver o castelo que está mesmo no topo de Vaduts e é uma imagem bolíssima. É, muito bonita. Belíssima, belíssima. Belíssima. E depois, a família dele, do Peteriella, é de uma simpatia, de uma abertura, foi tratado mesmo como um rei. E há um pronome muito engraçado para acabar esta história que é, o Peteriella terá dito à mãe dele, que eu gostava de peixe, muito de peixe, mas obviamente, arranjar peixe no Liechtenstein, aquilo era difícil. Eu não sei quantos quilómetros é que a senhora fez, mas eu fui lá jantar numa das noites e havia peixe e a senhora diz, espero que esteja bom. Não te vou mentir, não estava nada de especial, mas o cuidado que a senhora teve para fazer aquele peixe, fantástico. Uma família maravilhosa, pessoas incríveis, já não o vejo há algum tempo, por causa da pandemia, também deixamos de estar juntos, porque ele vinha sempre, todos os anos, vinha cá ao Porto duas vezes e estávamos sempre juntos, mas com a pandemia isso deixou de acontecer. E pronto, olha, vem o Liechtenstein de cá a Portugal, o Peter vai a Lisboa. Ah, pois, pois vai. É desde Alvalade, não é? Em Alvalade. E pronto, espero que Portugal naturalmente vença, mas que sejamos simpáticos, comedidos. Económicos. Acho bem. Com o Liechtenstein. Rui, um grande abraço. Gigante. E já sabem, Spotify, YouTube, 00, e o cuidado técnico, José Pedro Afonso. Vamos almoçar com o José Pedro Afonso. Vamos lá. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.